Gente, olha a quantidade de cabelo. O cabelo dele estava enorme. Eu sou de uma coisa de boquinhação. Qual é a minha boca? Qualquer coisa também a gente passa a máquina zero, né? Qualquer coisa também a gente passa a máquina zero, né? Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. Bom, eu falei, gente, que eu iria cortar o cabelo do Mohamed. Semana passada, né? Só é que o que aconteceu? Ele está fugindo de mim. Todo dia eu falo, quero cortar, Mohamed, vamos lá cortar o cabelo. Ele, não, espera que eu estou trabalhando. Não, espera que eu estou fazendo um negócio. Ele está fugindo, gente. Eu tenho uma semana que estou tratando de cortar o cabelo dele. Falei, daqui a pouco vai ficar igual era antigamente, né? Tudo grande. Então, gente, eu vi alguns vídeos na internet ensinando como que corta. Eu sei, gente, que é muito difícil e parabenizo todos os cabeleireiros que estão me assistindo porque eu não faço a mesma ideia de como eu vou começar. Mas eu vi o vídeo e eu quero tentar fazer porque, olha, olha o cabelo dele, gente. Pelo amor de Deus, já está aí para os lados. Então, então hoje eu vou cortar e eu espero que fique bom. Se não ficar bom, aí não sei, né, o que vai acontecer. Então, gente, eu vou começar fazendo igual eu vi na internet, tá? Separando o cabelo. Eu vou molhar o cabelo dele porque o cabelo dele está bem, sei lá, estranho. Então, para mim poder pinchar direitinho. Gente, por favor, quem é profissional aí, tá? Não me xinga não, eu só estou tentando ajudar. Eu não sei cortar cabelo. A minha mãe, ela sempre cortou o cabelo dos meus irmãos, sabe? Assim, toda a vida ela cortou o cabelo dos meus irmãos. Só é que eu não tenho essa prática, né? E eu não tenho muita destreza na mão também não, sabe? Mas tomara que não fique torto. Eu espero. Tá frio? Hum, frio. Bom, aí, deixa eu ver que eu faço. Ó, eu acho que eu vou pegar aqui, ó, desse negócio aqui. Ai, meu Deus. Gente, se o Mohamed está com medo, eu estou com o dobro do medo dele. De dar errado. Tem que separar essa parte daqui de baixo com a parte de cima. Não sei se... Não, acho que eu vou separar mais aqui, né? Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom, bom. Gente, eu já estou fugindo de vídeo tem uma semana. Todo dia eu falo com ele. Ó, amor, vamos fazer vídeo? Vamos cortar seu cabelo? A ele. Tá, depois, depois a gente corta. Ele está que me enrola. Ai! Ele está que me enrola. Nossa, o Mohamed, gente, ele tem uma... Ele tem uma entrada aqui, ó. Antigamente, ele tinha o cabelo comprido, né? Eu mostrei para vocês. Aí, agora que ele já está ficando mais velho, ele está tendo entradas. Meu Deus, é muito difícil cortar cabelo. Eu não sei como que eu faço. Tá, eu estou tentando colocar uns grampos aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Ai, Deus. Eu não sei o que que eu faço, eu estou com medo. Deixa eu ver aqui. E aí? A cabeça do Mohamed é estranha. Já está cheio de cabelo branco esse meu marido. Cheio de cabelo... Ah, tá bom. Şimdi eu vou fazer. Você não sabe como suporte que eu vou... Não. Muito? Não. Eu não vou colocar aqui. Não é? Não. É muito forte, ó. Eu não vou colocar aqui. É muito forte, ó. Não. É muito forte. É muito difícil. Né? Ai, meu Deus! Tá, agora eu vi na internet... Gente, eu não tenho jeito nenhum pra coisa. Vocês estão vendo, né? Nossa, eu li o piano. Eu acho que é assim. Gente, eu vou ter que assistir de novo. Ai, meu Deus. É assim. Não, não é assim, gente. Eu tô com medo. Eu vou ter que assistir de novo pra me cortar. Pera aí. Gente, eu tive que olhar de novo na internet como que faz, porque eu já tinha esquecido. Ai, meu Deus. Tá, agora eu acho que eu vou dar certo. Ó, eles pegam assim, a parte assim. Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo. Vocês não tem noção. Tá, eu vou cortar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Tá bom, tá bom. Tá ficando bom. Eu tô com muito medo, meu Deus. Gente, o Sati... Ó, o Sati... O cabelo dele tá muito grande. Tá assim. Ai, meu Deus. Viu? Vai embora. Vai embora daqui. Vai. Vai. O cabelo tá caindo em cima da velha. Fica lá fora. Não, gente. Eu acho que vai dar certo. É que o cabelo dele tá muito grande. Tá bem difícil de cortar. Deixa eu só dar uma penteada aqui. Vamos lá. O quê? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu acho que isso aqui tem que fazer assim, né? Ficou meio caindo aqui na orelha dele esse cabelo. Ai, Deus. Me ajuda. Gente, sabe? Eu assisti esse vídeo ensinando a cortar cabelo umas 300 vezes. É muito de... Como que eles separam? Então, toda hora esse cabelo fica vindo. Eu acho que eu vou molhar mais. Esse cabelo parece ficar vindo aqui. Ai, Deus. Ai. Gente, eu tô... Ai, meu Deus. Gente, eu tô com muito medo. Acho que eu não tô ficando tão bom, não. Acho que eu tenho que cortar mais devagar. Ai, meu Deus. Nossa. Deixa eu olhar. Eu acho que aqui atrás eu tenho que cortar diferente. Eu acho que não tá dando certo, não. Ai, meu Deus. Acho que eu vou cortar do lado de cá. Vou dar mais espaço. Não. Não. Tem molho. Gente, eu acho que eu vou ter que assistir um vídeo. De novo. Gente, eu... Realmente, eu não tenho dom pra ser cabeleireira. Já vi isso. Já percebi isso. Eu não sei nem que lado da tesoura que eu vou segurar. Senhor Jesus. Eu tô achando que amanhã o Rami vai ter que ir num cabeleireiro todo mascarado. Pra consertar. Não vai dar certo. Gente, gente. Qualquer coisa também a gente passa na máquina zero, né? Se não der certo. Nossa, eu acho que isso aqui não vai ser. Gente, eu acho que tá ficando boa, gente. Eu acho que tá. O Rami tem um pouco de toque, sabe? Quando as coisas ficam nele, ele fica com toque. Deixa eu separar essa parte de trás, porque essa parte de trás é meio estranha. Acho que a parte de trás eu vou cortar de baixo pra cima. Acho que vai ficar melhor. Acho que ninguém no mundo vai cortar pior do que eu não. Senhor amado. Eu não puxei minha mãe. A mãe vai ver esse vídeo e vai ficar em tempo de morrer. Vai falar assim. Meu Deus, como que minha filha não me puxou? A minha mãe corta a cabeça da minha avó, do meu vô, dos meus irmãos, dos meus primos. E eu não aprendi. O que que você está sentindo? Sentindo? Aham. O que é sentindo? Você nem recebeu sentindo. Sente. É, sente. O que que você está sentindo? Não, não. Não, não tá normal? O que que você está sentindo? Medo? Uhum. Corkumo? Não. O que? Não, muito bom. Não, muito bom. Muito bom. Sim. Meu Deus, tadinho. Mas você sabe que a cara... Chatinho. Chatinho? Deixa eu ver. Ah, não meia direito. Mais rápido, rápido. Mas eu não consigo. Mais rápido. Mas se eu fizer rápido, não vai ficar bom. Vai ficar muito ruim. É. Gente, eu tive da... Uma parada, sabe? Para o meu olhar... Para o meu olhar como que era o que corta. Aí, eu olhei mais ou menos, sabe? Deixa eu só dar uma... Coisa aqui, porque parece que tem uns cabelos mais aqui e outros aqui. Mas eu acho que tem uns cabelos mais aqui. Mas eu acho que está melhor do que estava, eu acho que está agora. E depois eu vou arrumar com a máquina. Depois eu vou arrumar com a máquina. Aí a parte de cima... E agora, eu não estou cortando muito curtinho, porque eu estou com medo, sabe? De dar ruim. E aí, provavelmente, né? Corre grande risco de dar ruim. Então... Então, fiz igual o homem e falou. Ó, primeiro... Engraçado... Eu acho que a cabeça do Mohamed que está com problema, porque... Lá nos vídeos, parecia ser mais nada. O quê? Ó, o que que é isso aqui, gente? Tá, eu vi o... O homem cortando... O cabelereiro, ele deu um corte... Não importa... Tá, duro! Primeiro ele cortou assim... Aí depois ele fez... Ele... Hanque cheiria, pios muito sensata... Puta na porta. Aí depois... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Eu acho que eu fiz ruim. Aí depois ele vai fazendo assim, ó... Do lado. Nossa, gente... É muito difícil cortar... É muito difícil cortar cabelo, né? Eu estava assistindo os vídeos... E eu estava falando assim... Nossa, gente... Fácil, né? Fácil demais! Mas não é não! É muito difícil! Pô... Não sei... Bíblio, né? Gente, o Mohamed falou... Que eu tenho que colocar cabelo todo pra frente... E ver se está reto, sabe? Mas ele tem uma entrada aqui que me atrapalha... Eu não sei... Eu não sei como que eu faço... Se está reto... Se não está... Se é a entrada dele... Acaba comigo... Vou jogar água... Vamos ver se acontece um milagre, né? Gente... Eu não estou querendo cortar muito, muito... Porque eu estou com medo de dar ruim, sabe? Mas... Eu acho que já está... Ah... Eu acho que já está bom... Já melhorou... Já melhorou um pouco... Eles faziam assim também, ó... Mas agora nem sobrou cabelo mais pra fazer isso... Agora eu vou passar a máquina... Só em alguns... Eu vi eles passando a máquina também assim atrás... Aí eu também vou fazer igual... factory lim fifty por favor a一點, né? Mas eu estou fazendo aí, né? Assim são... e aí eu estou e aí... Agora eu vou ficar com compliance... Ah... Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, aconteceu um grande acidente agora. Olha o que eu fiz. Eu tava tentando só cortar isso aqui atrás da orelha e a máquina escapuliu. Ai, meu Deus. Não tem como consertar. Mas vai nascer de novo e aí a gente vai consertar. Ai, meu Deus, eu tô com muito ódio. Isso aqui tava bom antes se eu tivesse deixado assim, ó. Olha lá, eu até cortei direitinho aqui atrás, olha, olha. Aí desse lado aqui, ó, eu fiz direitinho, tá vendo? Desse lado eu fiz direitinho. Desse lado aqui aconteceu... Ai, meu Deus. Que o Mohamed, ele não vai ver mesmo, tá por trás. Ai, Senhor. Que goza. Eu só vou fazer um pouquinho de som. Não, eu nem vou fazer mais. Eu tô com medo. Essa máquina não... Não dá muito certo, não. Bom, gente, vou mostrar pra vocês o resultado aqui de perto. Não, vou mostrar de longe primeiro. Ficou assim. E... Aqui do lado... Aqui atrás, eu não cortei muito curto, não, sabe? Que eu tava com muito medo. Aí, ó, eu fui passar a máquina atrás da orelha dele. Olha lá o que eu fiz. Fiz um negócio aqui, ó. Não deu certo. Então, aí o resto eu cortei só na tesoura mesmo. Ficou só esse defeito aqui, ó. Aqui deu tudo certinho, ó. Eu tinha cortado com cuidado aqui. E... Tá, mas tá bom que tá por trás da orelha. Então, assim, pouco a gente vai ver, né? O errado. Você gostou? Gostou? Ficou muito bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ah, eu fiz o meu melhor, tá, gente? Eu sou péssima com esse trem de cortar. Eu corto meu cabelo, mas eu corto meu cabelo muito mais fácil. Porque é cabelo comprido, eu corto só as pontinhas. Mas o cabelo do Moralty... Aí, ó. Tô até achando umas coisas aqui ainda. O cabelo do Moralty é bem difícil de cortar, sabe? Porque eu acho que a cabeça dele é meio torta. Sei lá. Tadinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tadinho, ele tá sofrendo aqui. Falou que já tá com sono, tá coçando. Agora ele vai tomar banho pra gente ver o resultado final e pra ele parar de coçar. E é isso, gente. Tadinho, ele sofreu muito. Por favor, não esqueça de dar um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.